Música Coube ao secretário de finanças, Geovalder Correia e ao diretor de receita fiscal, José Marcos Pereira a apresentação da proposta do município de reajustar os valores dos imóveis Eles detalharam as condições que influenciaram no cálculo do IPTU e ITU para os próximos anos Confirmaram que se o projeto passar na Câmara, as alíquotas atuais serão mantidas e também a divisão da cidade em quatro zonas fiscais Pela proposta, em 2015, o mesmo reajuste de 57,8% será aplicado sobre os imóveis de toda a cidade Em 2016, o aumento será de 29,7% Com isso, o valor venal de um imóvel no Parque das Laranjeiras, por exemplo passa de R$ 95 mil para R$ 151 mil e o IPTU sobe de R$ 345 para R$ 554 Um outro imóvel no setor Pedro Ludovico, avaliado hoje em R$ 208 mil e com IPTU de R$ 1.668 tem o valor venal reajustado para R$ 329 mil com imposto chegando a R$ 2.600 Na audiência, a maioria dos vereadores, além de empresários, líderes de bairro e moradores acompanharam as explicações Depois, puderam comentar e avaliar o projeto de reajuste da planta de valores e dos impostos municipais Professor Alonso é líder comunitário fez um levantamento de avenidas e ruas da região noroeste que não tem qualquer sinalização Apresentou o documento ao Ministério Público solicitando que seja interrompido o processo que pode resultar no aumento do IPTU e do ITU Nós temos mais de 700 ruas sem a devida sinalização causando acidente todos os dias colocando em risco a vida das pessoas constantemente Nós temos mais de 270 buracos em várias ruas da região noroeste de Goiânia Nós temos lá esgoto a céu aberto Então, assim, as áreas de preservação ambiental com entulho para tudo quanto é lado Nós temos, só para você ter uma ideia Nós temos mais de 350 lâmpadas queimadas em apenas três bairros Em apenas três bairros porque esse é um outro dado que nós fizemos lá na região Então, ou seja, nós temos o levantamento dos serviços públicos que são oferecidos na região E a comunidade não está contenta Então, não justifica discutir e nem aumentar o IPTU Os vereadores que participaram da audiência têm opiniões divididas A base de apoio ao prefeito considera o reajuste necessário porque a planta de valores dos imóveis que entra no cálculo dos impostos está defasada há nove anos Mas outros vereadores criticam alegam que o reajuste é abusivo e não faz justiça fiscal Os críticos se sentiram frustrados porque a prefeitura propõe o mesmo índice independente da valorização do imóvel e das condições financeiras do contribuinte Vai perseverar a injustiça fiscal com esse aumento linear e um aumento, na minha opinião, extremamente absurdo um aumento de 58,7 É um índice elevadíssimo Ninguém teve reajuste salarial que tenha comparação ao aumento desse imposto para o contribuinte da cidade de Goiânia Eu sou contra esse aumento Eu defendo um aumento de, no máximo, 30% não se fazia na revisão da planta de valores É isso que eu defendo Eu sou contrária a esse aumento que, na minha opinião, é um aumento abusivo que vai contra a capacidade de contribuição do morador da cidade de Goiânia A gente tem um estudo que foi feito pelo pessoal da CIEG e do Fórum Empresarial que fala que a arrecadação financeira do município de Goiânia está entre as maiores do país Então, o que falta, na verdade, é gestão Ou seja, é você ter uma equipe de planejamento que consiga pegar o dinheiro arrecadado e investir bem na cidade Os vereadores que apoiam a prefeitura alegam que o município perde muito com a planta de valores há tanto tempo sem reajuste Nós estamos falando aqui da planta de valor que tem 10 anos que não tem reajuste Não é normal um morador da aldeia do Vale pagar o mesmo imposto quem mora no Vale do Sonho Não é normal quem mora nesse condomínio aqui na região do Parque Ateneu pagar o mesmo imposto quem mora no Parque Ateneu Então, essa planta de valor veio para fazer, realmente colocar as coisas no devido lugar Paga quem tem para pagar paga muito quem tem pouco, paga pouco Lembrando que são 10 anos sem ter essa correção E que nesse meio tempo houve um boom no mercado imobiliário na cidade de Goiânia Onde qualquer imóvel, hoje dentro do valor venal que se encontra nos nossos arquivos da prefeitura bem como essa atualização ainda estão muito aquém da realidade do mercado Portanto, eu acho que é um momento de debate, é um momento de diálogo e que nós temos que, nesse momento estar aberto a propostas, discussões e a realizações e a realizações e a realizações Obrigado.